Salve, rapaziada! Sou Vika da Taverna, sou Vika, beleza com você? Bora lá! O que que eu vou fazer? Vou responder suas perguntas. A pergunta de todos que me enviaram aí através do WhatsApp, através do Instagram. No Instagram não teve ninguém que responder. E Facebook, conversando com o Anderson Luiz Cardoso, assim, meu primo, o cara me enviou uma pergunta doida, velho. Quem nasceu primeiro? O avô a galinha. Velho, essa é uma pergunta que você tem que fazer para o departamento correto. O departamento da galinha? Vintadinho. Sim. Eu acredito que ela conseguiu responder isso para você. Não sei não, não faço a minha ideia. É mesmo, ué. Próximo, Cícero Neto, mais conhecido como Professor Cícero da Aliança São Youtubers. Você curte anime? Sim, curto anime. Você gosta mais de qual gênero shonen, cara? É uma coisa mais jovem, engraçada. Por exemplo, Goku no Hero, que é o mais recente, né? Katekyo Ritmo Reborn, um pouco mais antigo. Sim, são gêneros shonen. Bacana pra caramba, né? É o que me deixa mais alegre, né? Próximo, David Felipe. Aí, ó, só faz aula de Boku no Hero. E o cara me pergunta, é o David Felipe, mais conhecido como Cacudo da Aliança São Youtubers. O cara manja muito de edição, entre outras coisas aí também. O cara é muito bom. Já assistiu Boku no Pico, cara? Velho, eu já ouvi falar várias vezes Mas tô fora, velho. Deus me livre, mano. Eu assisti um negócio com um nome desse, velho. Boku no Pico. Pim da Monhangaba. Próximo! Douglas do canal Misto Tudo. Sim, eu faço as edições para o canal dele aí. Um grande abraço para você, Selonai Capro, e continue trabalhando. E bebê da Natalerte, Tia Sovika. Aí ele me manda pergunta. Pergunta dois pontos. Qual a coisa que você mais se orgulha de já ter feito? A Taverna do Sovika. Sim. Não é clichê não. Eu gosto muito disso aqui. Eu gosto muito de pegar, ligar a câmera e falar para todo mundo aí. Transmitir todas as informações que eu tenho, meu conhecimento. Fazer vocês irem, fazer vocês chorarem de tanta besteira que eu falo. Mas enfim, eu gosto de tudo isso aqui. Gosto de você aí do outro lado. Gosto de todos vocês. Obrigado Douglas. Próximo! Elton Fida! Vai pra quê? Eu mandei um ódio pra ele de cinquenta e cento segundos. Não, na verdade foi um vídeo. É, o vídeo de chamada. Áudio. Nossa! Aí ele pergunta. Minha pergunta é dois pontos. Outro cara que fala com dois pontos aqui, velho. Que bonitinho. tem gente toda certinha, né? Aí, travessão. Dá um pulo, um pulo, uma linha. O que te inspira mais pra fazer os vídeos são as pessoas. É uma inspiração que na verdade eu tenho desde criança, né? Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. São as pessoas. É uma boa resposta. Valeu, Elton Fida! Marcos Ferreira! 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 Ah, estou com diarreia e sai correndo Pô, não acredito Marcos de novo? E a mesma pergunta? Não, e o pior de tudo, cara E o pior de tudo Teve gente que respondeu por mim, cara Pathy Vieira Aí respondeu com a carência É, a carinha Aí a Jaqueline responde Eu já Eu estou imaginando uma pessoa Sonhando que está caindo E na verdade está caindo Sobreviviu para contar a história, cara Meu, é emocionante isso É emocionante, eu não tenho emoção nisso Aí o Marcos Ferreira respondeu KKK, ô louco Ô louco, bicho Ah, mas enfim Aí o Cícero Neto Também, o professor Cícero Tá Ele responde Boa Boa Tá Mas aí vem a Mayara Galvão também Qual o seu Instagram? Essa pergunta foi para mim Eu vou colocar aqui todas as informações Nas redes sociais Próximo Marlene Marlene Grupo Bora de Risos É um grupo do Whatsapp Onde que eu faço parte Eu, Marcos Beleza Marcos E tá Quantos anos você perdeu sua virgindade? E você gostou? 15 anos? Tá E foi 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 legal Foi legal Ô Marne Ô Marlene Ô Marlene Você quer me ferrar, né? Mas tudo bem Valeu Próximo, Marlene Toste, ou Toste, enfim, que é a Marlene também do grupo Aliança Só Youtubers, né, ou essa mulher manja muito de artesanato, né, bacana os vídeos dela. São longos, mas vale a pena assistir, viu? E aqui, o que você pensa em relação à troca de inscritos? Troca de inscritos, cara, troca de inscritos só faz cara doido, cara doido faz troca de inscritos, né? E não vale a pena, no momento que o YouTube descobre que você tá fazendo essa babaquice, é perigoso de você perder até o canal. Nunca vi ninguém, né, pra falar a verdade. Já ouvi, já vi relatos, mas 100%, 100% não. Mas, poxa, é bacana, cara, eu tenho 460 inscritos. O sonho é alcançar mil inscritos pra, que é uma vontade de, né, elevar o espírito. Mas, enfim, gente, é bacana, cara, é bacana você não fazer troca de inscritos. Tem conteúdo bom? Olha em cima do conteúdo, cara, cria banner, faz um monte de coisa bacana aí. É o que vale a pena. Eu repudio trocadores de inscritos, medíacos virtuais, vocês devem... Não é pra morrer, mas enfim. Vai morrer! É, devem parar com esse tipo de coisa, beleza? Aí temos aqui a parte... Parte do grupo Bora de Risos. Ela tem 4 perguntas. Primeira pergunta que ela fez, por que sovica? De diminuir o meu apelido que é soviético. Mas, enfim, aí eu cortei tudo isso aí e já era, né? Aí ficou sovica mesmo, resolvi sintetizar. Porque também ficaria com um, com a Taverna do Leandro. Oh, Taverna do Leandro. Mas, enfim. Alguma coisa que você tenha feito depois e se arrependeu, a gente não pode se arrepender de nada na nossa vida, mas a gente pega tudo como aprendizado. Preto ou branco? Prefiro preto e branco, porque é as cores do meu time. Que é o Corinthians. Muito bom. Vai por isso. Já! Qual a palavra do dicionário que você... mais... acha bonita? Amor. Amor, pra mim, é a palavra mais bonita que existe. E assim, nós terminamos o vídeo de perguntas e respostas do Sovicão pra galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino, certo? Compartilhar com os amigos. Poxa, me ajuda aí, caramba. Deixa o seu like. Deixa o seu like. É... Seu like a pro. É isso aí. E aí, aquela velha pergunta. Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Seruma é cabra. Venha beber na Taverna Tietchan, sou rica. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aqui a loucura acontece... E aí